A atualização de pagamentos das últimas três semanas no valor de R$ 524. Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês, é o Ivan. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Trago hoje para vocês a atualização de pagamentos das três últimas semanas. Você que quer ganhar dinheiro, está no canal certo. Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, antes da gente começar a atualização de pagamentos e quais AirDrops a gente recebeu, quero mostrar para vocês o nosso website. Todo mundo já conhece, então esse vídeo, essa parte do vídeo é para pessoas que estão começando agora no canal. Então esse website é de propriedade do canal SunBitcoin. Então aqui a gente posta todos os AirDrops relevantes para vocês. Então vocês passem aqui, sempre tem projetos novos, sendo adicionados, com valor estimado, com data. Beleza? Então não percam essas oportunidades que a gente está oferecendo para vocês no nosso AirDropSB.com. Beleza? Então pessoal, primeiramente, minha carteira para vocês de recebimentos. O canal SunBitcoin presta contas com vocês. Eu faço AirDrops. Eu também venho mostrar os pagamentos que a gente recebe. Com 100% de transparência, eu mostro a minha carteira para vocês tranquilamente. Beleza? Então para a gente começar, os tokens menos relevantes que a gente recebeu. Então esse RLV é o da Revoil. A gente fez um vídeo sobre a Revoil. Ele ainda não tem valor, mas é um bom token. Então a gente recebeu aqui dois tokens. PBT não é muito relevante. AVX é o da AVX Change. Não é muito relevante também. Mas esses tokens são legais para a gente estar guardando. Beleza? Ominis Beat, a gente fez um vídeo. A gente postou lá no nosso website. Então eles já pagaram. Beleza? Um pouco mais relevante é o da OMENSAIGOL. A gente recebeu quatro tokens. Ele já está no Climatic Cap. Como vocês podem ver aqui. OMENSAIGOL. 2,26 dólares cada moeda. Então a gente recebeu quatro moedas. Mais ou menos 9 dólares. 10 dólares. Vamos arredondar para 10. Beleza? Também recebemos o da Lupin. Fizemos um vídeo. Esse aqui foi decepcionante. Recebemos 21 moedas apenas. Mas a gente pensou que ia receber um pouco mais. Infelizmente a gente foi meio que enganado. Eles pagaram quase nada. Não vale quase nada esses 21 tokens. Vale 1 dólar mais ou menos. Beleza? Um pouco mais relevante também. A gente recebeu o da Desistain Token. Lembrando que a gente fez um vídeo aqui da Desistain. Que foi esse vídeo aqui. Em 2 de abril. Então 2 de abril a gente foi receber esse token um pouco aí. Um dia atrás. Então por isso que eu falo. Sempre tem que ter paciência. Então aqui. Urgente airdrop na KuCoin. 0.75 bitcoins. Paga em 7 dias. Então realmente eles pagaram certinho. Lembrando que esse 0.75 bitcoins foi para toda a campanha. Não foi para uma pessoa. Esse token hoje. Da Desistain. Vou mostrar para vocês. Que eles valem mais ou menos 30 dólares. Então foi um excelente pagamento aí. Para o canal. Beleza? E também vários outros tokens aqui. Da VAMI. Fizemos dois vídeos da VAMI. Da P2PX. Está listado na Exchange. E vários outros aí. Então a gente pode estar acompanhando mais aqui. Da Omnis Bit. Beleza? Da Stash. A gente recebeu no vídeo que a gente fez. E é isso aí. Beleza? Então essa aqui é a minha carteira de tokens. Que a gente vai recebendo aí. Vários e vários e vários tokens. Então a gente vai fazer o cálculo aqui rapidinho. Do que a gente já ganhou por enquanto. Deixa eu vir aqui na parte dos valores. Então aqui pessoal. Então aqui. A gente pode ver que o token da Desistain. Vale aproximadamente quase 32 dólares. 31 dólares. O da Omnisitigo. Vale 9,28 dólares. Então a gente vai fazer as contas aqui rapidinho com vocês. 31 dólares. Mas vamos arredondar para 10 dólares. Então até agora são 41 dólares. Beleza? Então pessoal. Agora vou falar para vocês do recebimento da Div Project. Foi um bounty que a gente fez no canal. Esse bounty era um pouco difícil. Tinha que ter um pouco de referências. Mas o canal Sua Bitcoin fez um artigo para eles. Fez um vídeo e eles gostaram. Eles enviaram pagamentos. Então aqui. 15 mil tokens. Um excelente pagamento. O vídeo da Div Project. É esse aqui. Do dia 5 de abril. Já listado em Exchange. Lá na Crex. Então eles pagaram também. Em 30 dias eles pagaram. Esse vídeo aqui. Teve 23 dislikes. Um vídeo que vai fazer você ganhar dinheiro totalmente gratuito. Ainda tem pessoas que conseguem vir aqui e dar o dislike. Então a gente fica sem entender o motivo disso. Muitos canais que fazem pirâmide financeira. E entre outros tem likes para todo lado. Então a gente fica sem entender. Mas beleza. É a vida. É o nosso trabalho. Então. Esse pagamento aqui de 15 mil tokens da Div Project. Vale mais ou menos 79 dólares. Inclusive eu gostei do projeto. Eu baixei a wad deles. E eu estou realizando o stake. Então aqui na wad da Div Project. Eu enviei aqui 14 mil 960. Porque cobrou uma taxa lá na Crex. Que foi os 15 mil que eu recebi. Mais ou menos 79 dólares. Eu recebi 456 Div aqui no stake. Em uma semana. E também eu resolvi enviar um pouquinho mais de moedas. Para poder ganhar um pouquinho mais. Então eu enviei aqui mais 13 mil do meu bolso. E aqui em cima vocês podem ver. Que o total nessa carteira é de 155 dólares. Então essa carteira aqui a gente vai estar ganhando agora. De forma passiva. Sem fazer nada. Então é por isso que a gente faz airdrops. Para pegar esses bons projetos. E para estar ganhando dinheiro de forma passiva. Muita gente apenas vende os tokens. Vende as moedas para ganhar 100 reais. Beber uma cerveja. Contar alguma coisa. Eu penso diferente. Eu penso que eu preciso de renda passiva. Para poder sobreviver na internet. Então meu pensamento é um pouco mais à frente. Beleza? Então 79 dólares. Vamos continuar aqui a soma. 41 mais 79 dólares. 120 dólares. Tá? Então a gente falta agora dois pagamentos. Que foi o que eu recebi hoje. Tá? Deixa eu voltar aqui com vocês. Recebi lá na Huobi. Foi um ardoque da Huobi. CMT. Então aqui no CoinMarketCap. Para mostrar para vocês. O CMT é o famoso CyberMiles. Que a gente esteve aí fazendo esse airdrop. Tá? Então aqui é o CyberMiles. Vale 0,203. Nós recebemos aí uma boa quantidade aí de 318 tokens. Tá? Então eu recebi na Huobi. Eu vi que ele estava na Binance. Joguei para Binance. Tá? Então mais ou menos aí uns 10 dólares também. Isso aí vocês podem fazer a conta. Tá? Caso vocês queiram. Vamos fazer a conta aqui rapidinho com vocês. Então a gente parou em 120 dólares. Certo? Vamos fazer a conta aqui rapidinho. 0,036 vezes 318. 318. Então aí. 11,4 dólares. Tá? Então vamos apagar aqui. 11,4. Vamos apagar. A gente estava em 120. Mais 11 dólares. Vamos arredondar para 11. Então aqui. 131 dólares até o momento. Beleza? Então vamos fazer isso em real. Então aqui. 131,510 reais. Beleza? Então até o momento 510 reais. Além disso. A gente recebeu mais 21 reais aqui. na Brasilex do Token IBRZX. Faz muito tempo que eu estou recebendo. Muitas pessoas estão fazendo aqui o KYC. Quando as pessoas realizam o KYC. Eu ganho aqui uma comissãozinha. Então aproveitem. Se você não fez ainda o cadastro na Brasilex. Venha. Faça o KYC. Que você vai ganhar uns trocados. Tá? E também você pode convidar amigos e ganhar sobre isso. Então vou deixar para vocês aqui os links na descrição do vídeo. Tá? Da Brasilex. Certinho. bonitinho. Eles estão também na primeira página aqui. Ou na primeira postagem do meu website. Tá? Então vamos voltando aqui na calculadora. 510 reais. Né? 510 reais. 510 reais. Mais 21 reais. 531 reais aqui. Tá? O valor ali do Token IBRZX subiu um pouquinho. Mas é isso aí. 531 reais. Esse foi o valor ganho aqui. Nos AirDrops. Nas últimas 3 semanas. Tá? É um valor que dá para viver de AirDrops? Eu acredito que não. Tá? Não dá para você viver com 531 reais somente. Mas é um valor que ajuda bastante. Tá? Lembrando que foram apenas 3 semanas. No mês passado a gente ganhou um pouquinho mais. Esse mês ganhou um pouquinho menos. E assim. Ele varia. Mas dá para tirar uma renda extra. Pelo menos uma renda extra dá para tirar. Tá? Então tem meses que são fracos. Que você não vai conseguir viver de AirDrops. Tá? Por isso que a gente tem outros tipos de renda aí. Para poder suprir o déficit de AirDrops que a gente tem às vezes. Beleza? Então foi isso pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo de prestação de contas. Aqui dos nossos AirDrops. Muito obrigado. Foi que tenham gostado desse vídeo. Links de grupos no Telegram. WhatsApp na descrição. E por favor me sigam no meu Instagram. E é isso aí. Valeu.